E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm E hoje a gente vai falar sobre o novo herói, o Greymane O Greymane é o único assassino que vai ter duas formas, a normal e a de lobisomem Enquanto ele está na forma normal, ele tem um kit de skills E quando ele está na forma de lobisomem, esse kit muda, com uma diferença de uma skill Então vamos falar da forma humana Quando ele está na forma humana, primeiro que ele bate a distância Ele não bate de perto, ele bate de longe O Q dele é que ele joga uma garrafa e ele vai explodir no primeiro alvo Vai dar um dano baixo, só que ele vai dar um dano maior Nas pessoas que estão atrás dessa em forma de cone Ou seja, o dano maior é nas pessoas que estão atrás Só que esse dano só vai acontecer se pegar a primeira garrafada em alguém O W é uma skill que vai ficar da mesma forma normal e lobisomem Como ela funciona? No momento que você ativa, você vai ganhar 50% de attack speed Ou seja, você vai bater 50% mais rápido por 3 segundos Só que além disso, toda vez que você acerta alguém com ataque base Com um tirinho, no caso da forma humana Você vai refrescar essa coisa, ou seja, você vai recolocar o buff Certo? Então ele vai... se você ficar atacando, ele nunca vai acabar E ele não tem limite E pra saber quantas vezes você acertou isso Embaixo na sua forma, na sua imagem Vai aparecer o número de hits Vai aparecer hit combo Então 3 hit combo Quer dizer que dentro da inner beast Dentro dessa forma de attack speed a mais Você acertou 3 hits Ou seja, ela recolocou o buff 3 vezes É só uma maneira que a Blizzard tem Pra mostrar quantas vezes você recolocou esse buff Certo? Essa skill funciona da mesma maneira Em forma de humano Como a de lobisomem E aí a gente vai ter O seu E Que é a sua terceira habilidade Quando você está na forma de humano Você vai pular em um alvo Você vai dar um dano E você vai se transformar em um lobisomem Então essa é uma maneira que você tem De se transformar em lobisomem E aí, na forma de lobisomem Muda Você não ataca mais de longe Você ataca de perto E além disso Os seus ataques base Dão 40% a mais de dano Então do mesmo jeito que você batia de longe Você vai bater 40% a mais de perto Ok? E aí vamos mudar as habilidades O seu Q Não é mais agarrafada Agora O seu Q Ele tem 3 segundos de cooldown E você vai bater Numa área na sua frente Você vai um pouquinho pra frente E você vai dar um dano Nessa área Simplesmente é uma habilidade Que dá dano Numa área frontal a você O W Vai ficar do mesmo jeito 50% de attack speed E toda vez que você bater em alguém Você vai recolocar o buff em você E o E Agora mudou Antes O E você pulava E virava um lobisomem Agora Você vai ter Uma linha Que você pode Que vai mostrar Na habilidade E você vai pular Pra esse lado E você vai voltar Na forma de humano Ou seja O E É a forma que você tem De trocar De forma Certo? A primeira ultimate Do Greymane Ela é muito simples E ela vai ser utilizada Normalmente Porque ela é muito fácil De ser utilizada Como ela funciona No momento que você clica nela Você vai clicar no herói adversário Seu personagem vai virar um lobisomem E vai pular nele Dando 3 ataques O dano que está aparecendo na skill É o dano total Desses 3 ataques Alguns detalhes sobre essa skill O dano É como se fosse um ataque base Ou seja Skills como o bloqueio Certo? O blocking Vão parar esse dano Então tomem cuidado Em quem vocês vão usar isso Certo? Mas o que a skill faz? Você vai pular nessa pessoa E você vai dar 3 ataques Se por acaso Um desses 3 ataques Matar a pessoa Você pode usar a habilidade de novo Numa janela de 10 segundos De graça Ou seja Se você finalizar alguém com ela Você pula de novo Em outra pessoa Certo? A segunda habilidade do Greymane Você vira o humano Para soltar Então se você está na forma de lobisomem Você vai virar o humano E você vai atirar Com a sua arminha E vai ter um tiro Esse tiro Se pegar em algum herói Não pegue em minion Nem creep Nem nada Se pegar em um herói Vai macar esse herói E esse herói vai tomar 25% a mais de dano Por 5 segundos E além disso Vai ter um dano pequeno Mas além disso A sua habilidade Vai ser usada Vai ter que pausar de novo Ela vai ser ativada de novo Nesses 5 segundos E se você reativar essa habilidade Você vai pular Não importa onde você esteja Você vai pular naquele alvo Da onde você estiver E você vai virar um lobisomem Problemas dessa skill É que você tem que acertar ela A outra você mira E você clica Essa você atira em uma linha E em quem pegar Essa pessoa vai ficar vulnerável E vai ser o alvo De você virar um lobisomem Também você não precisa escolher Se passar o tempo Você deixa quieto Certo? O Greymane É um personagem que não tem instância Então tomem cuidado Eu vou mostrar agora um exemplo De uma situação Que o Greymane vai se colocar bastante Provavelmente no jogo Ok? Pessoas Eu quero pegar um exemplo Não tem nada a ver com os dois jogadores Mas é um exemplo Que eu acho que o Greymane Vai estar muito nessa situação Como vocês viram Ele é um personagem com várias skills Tem muitos jeitos de se jogar Talentos que falam da forma humana Ou do lobisomem Tem várias coisas que você pode fazer com ele E todos os personagens Só que não sei se vocês viram Ele não tem nenhuma maneira De você parar o adversário Ele não tem nada que deixe ele lento Ele não tem nada que deixe ele parado no chão Ou estonado Tá? E o que isso acontece? E digo Por que Que isso vai ser um problema? Hoje você vê que muitas pessoas Que estão Jogando A maioria dos personagens Tem stun Tá? Um deles é atirante Por exemplo E o que acontece? Muitas vezes Vai acontecer isso O assassino Vai passar Tipo Ah, não tem um suporte aqui O que a gente vai fazer? Vamos pular nele E olha o que acontece Ele vai soltar o negócio E vai errar Não tem problema Acabou A partir deste momento A médica saiu do range dele Se a médica não parar de andar Ele não vai chegar Tá? E o que acontece? Ela voltou Ou seja Ela vai entrar no range Da pulada dele Quando ele vira o lobisomem Mesmo assim Ele vai apanhar E o lobisomem bate muito Vai empurrar Ele pra longe E mesmo assim A médica Eventualmente Vai conseguir escapar Mesmo ele virando Humano E batendo de longe Tá? Então assim Essa situação Essa situação Que a gente viu Pequena É uma situação Mínima Não quer dizer Que vai acontecer Não Mas o Greymane É um personagem Que ele precisa De alguém Que pare o alvo dele Pra ele E detalhe Neste jogo Eu estava com Arthas O Arthas É um ótimo Tanque Pra se jogar Com o Greymane Por quê? Porque você tem O Roots Do seu Howling Blast E você tem A Frozen Tempest Que é o seu E Que dá Slow Ou seja Você constantemente Consegue deixar o alvo Que o seu lobisomem Quiser atacar Onde ele quiser Então assim O Arthas Não só é bom Contra O Greymane Ele é muito bom Com ele Porque da mesma maneira Ele não tem jeito De escapar Da Frozen Tempest Só o pulinho pra trás Que depois você pode Acertar o Roots Então do mesmo jeito Que o Arthas E pessoas que deixam Ele lento E param ele São muito bons Contra ele Da mesma maneira Arthas E personagens Que deixam lento E estão São muito bons Com ele Certo? Então eu só queria mostrar Esse evento Não é O personagem que saiu hoje Vai ter muitas variações Muitas coisas que vão acontecer Muitos personagens Pra se jogar Com e contra ele Mas é algo Muito importante Vocês saberem Ele dá muito dano Mas ele não tem maneira Muito fácil De continuar no alvo Sempre joguem Sempre joguem Ou tentem jogar Com alguém Que permita Que ele fique no alvo Se ele ficar Vocês já devem ter visto Que ele dá muito 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 dano Certo? Então eu sou o Cadão Fico por aqui Até a próxima E falhu Tchau 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 Tchau